Pra encerrar a série com chave de ouro Kakashi cirurgião Ai, mas cirurgião de que? Do coração! Um médico que toca o coração de seus pacientes Da forma mais profunda possível Ai, que bonitinho! Essa lenda que o doutor Kakashi fez sua primeira cirurgia Ainda na infância e na sua melhor amiga Que médico incrível, senhoras e senhores Vou fazer uma roupinha bem Derek Shepard Moral, eu amo pintar e deixar esse efeitozinho de areia Mó fofinho, cara Nossa, que sinto Socorro, gente, eu não sei fazer máscara de médico É, agora eu sei Vocês sabiam que o Kakashi não fez faculdade de medicina? Ele só assistiu Grey's Anatomy com o xeringue ativado, filho Cê é louco Cara, é sem comparação Eu ouvi dizer que quem se inscreveu no canal e me siga no Insta Vai ganhar um cupom anti-calvície, anti-câncer, hein Se eu fosse você, eu cuidava desse corpinho e desse cabelinho Rapaziada, valeu pra quem acompanhou até aqui Quem deu sugestão E domingo eu vou anunciar a próxima série no Insta